Quer ver as fotos e vídeos que a NASA publicou essa semana? Assiste aí! E aí, pessoal! Nas fotos da semana, com um pouco de atraso, você vê uma dupla interessante de galáxias distorcidas por causa de efeitos de marés gravitacionais no espaço. Mesmo sem querer, o fotógrafo conseguiu capturar na foto uma aurora no céu sobre o jazer White Dome, lá nos Estados Unidos. Essa galáxia, assim como a Via Láctea, é considerada uma galáxia barrada pela forma de barra no centro, o que afeta até o movimento de suas estrelas. Essa ilustração mostra como seria um quasar do Universo primordial. Quasares são objetos brilhantes capazes de emitir energia de trilhões de elétron-volts. A foto mostra diversos objetos importantes no céu, como as Três Marias e a Nebulosa de Órion. Todos sobre o gigante radiotelescópio Green Bank, dos Estados Unidos. Na foto, você vê a estrela dupla Albirel, um par brilhante nas cores amarelo e azul, que ficam a 420 anos-luz do Sol. E chegamos, então, na última foto semanal, em que vemos uma composição de fotos tiradas pelo robô Perseverance, que completou um ano em solo marciano. Valeu por assistir até aqui. Curta e compartilhe. A gente se vê semana que vem. Até mais!